Bom, meus amigos do Iranduba, Haroldo da Web Rádio Iranduba e da Crônica do Iranduba Minha Vida, junto com o Giro de Notícias, aqui, ó. Vim só dar uma olhada aqui, passar pra ver o descaso do prefeito Augusto Ferraz, o secretário de Educação. Ó, aqui, ó. É uma coisa que deixa muito a desejar. Olha isso aqui, ó. Aí se encontra uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete canoas, sete barcas, que poderiam estar fazendo transporte escolar dos nossos, as crianças, né, com dignidade. Não uma filmagem que eu vi um dia desse, lá, feito por um, acho que foi até, se eu não me engano, o Véria do Eudes, atravessando o Rio Solimões, em uma, um casquinho com rabeta, sem proteção nenhuma, sem colete, sem nada. E aqui, a verdadeira parada, aí, ó. Isso, uma manutenção, colocando um motor de polpa de qualidade, resolveria o problema do transporte escolar aquático do nosso município. Mas isso, essa gestão maléfica, junto com esse secretário de Educação, não consegue ver. Isso aqui tá passando aqui, ó. Só você vir aqui, que você vai ver se eu estou mentindo. Haroldo Souza, da Web Rádio Iranduba, com a crônica do Iranduba Minha Vida e Giro de Notícias, levando a verdade até você.